Hoje, 25 de janeiro de 2024, nós do canal Gilson Vlog 360, estamos registrando os grandes transtornos das chuvas causada por falta de conclusão das obras de galeria dos escoamentos de água. Nós da cidade de Iporá somos sempre afetados todos os anos com tamanhas enxurradas e esperamos que a prefeita tome as devidas atitudes de conclusão das obras. Veja a situação da ilha da avenida toda destruída, sem lógica, nós do Brisa da Mata pedimos por socorro. Não temos condições de continuar, já tem décadas que estamos passando por isso, não podemos mais ficar aguardando. Toda destruída, a avenida. Destruição total. Isso é um grande prejuízo, todos os anos, grande prejuízo, grandes transtornos. Segue as imagens das fortes chuvas e até o próximo vídeo. Segue e compartilhe. E aí A CIDADE NO BRASIL